Começaram hoje os Prime Days da Amazon, na verdade, e tecnicamente até foi ontem que começaram, às 11 da noite em Portugal, meia-noite em Espanha, mas o que isso me permite é não dormir a noite toda para ter este vídeo prontinho para quando tu acordares. Estou a brincar, eu dormi ontem, ok? Bom, piadas à parte, o que é certo é que eu já tive tempo para perceber o que há de incrível e de imperdível nestas promoções e como há coisas assim, é dos 10 melhores descontos que eu vou falar neste vídeo de acompanhamento dos Prime Days da Amazon, que é já uma tradição neste canal. Mas antes de avançar, e se gostas de tecnologia, eu sugiro-te só que subscrevas o InstaLigado, ativa também as notificações para seres avisado daquilo que aí vem. Também antes de avançar, deixa-me só dizer-te que esta lista não tem propriamente uma ordem, ok? Não é do melhor desconto para o décimo melhor desconto, não é nada disso, é uma coisa assim, mais ou menos aos calhas, são os 10 melhores. E entre esses 10 começo por despachar aquele que, na minha opinião, será o mais evidente de todos, porque esta hora já não é segredo para ninguém, e eu estou a referir-me à excelente promoção das Ecodot 5 num modelo internacional, ou seja, naquela versão que é enviada diretamente para a tua casa, não precisas de recorrer aos CTT para nada, e se compraste uma destas coisas nessas condições, ou seja, sem teres de recorrer ao serviço Express2Me dos CTT, então nem sabes a sorte que tens. E é por isso que esta promoção é mesmo muito preciosa. As Ecodot 5 e a assistente pessoal da Amazon, portanto, a Alexa, são das melhores portas de entrada que tens para o mundo das casas inteligentes. As rotinas que consegues fazer com elas são, bem, isto aplicadas a outros equipamentos, são mesmo bestiais, e este preço, francamente, é absolutamente de caras. É daquelas compras que nem é preciso estar ali a pensar muito, estão ao preço mais baixo de sempre, e são recomendadíssimas. Não disse antes, mas encontras links para tudo isto que eu vou falar na descrição deste vídeo, clica então em mostrar mais, ou então no primeiro dos comentários, ok? Segue-se algo que vai muito bem com essas colunas, eu refino mais lâmpadas inteligentes TAPO L530, são lâmpadas Wi-Fi coloridas, compatíveis com a tecnologia Alexa, ou seja, podes falar com a Alexa para mudar a cor da lâmpada, ou para desligar, ou ligar, ou aumentar, ou diminuir a intensidade, é contigo. Estão ao preço mais baixo de sempre, um pack de duas, bem entendido, mas sim, é um novo recorde. Os senhores que seguem são uns aos escutadores da Bose, são os sucessores dos famosíssimos, já datados, QuietConfer 35, estes são os QC45 e são fabulosos. O cancelamento ativo de ruído é aqui um dos pontos altos, a qualidade sonora é outro, evidentemente. Com uma promoção de 49% sobre o preço recomendado, bom, aí o preço passa a ser outro ponto positivo, é grande compra. Agora volto a um equipamento da Amazon, a Blink é uma marca que a Amazon comprou há uns anos, dedicava-se e dedica-se principalmente às câmaras de segurança. Ora, as Blink Outdoors são muito fáceis de usar, têm uma autonomia absolutamente brutal, tanto assim que as pilhas, isso são pilhas normalíssimas, podem mesmo durar dois anos, na época consegues dizer-lhe para te mandar notificações, sempre que detecta movimentos suspeitos. Podes também assinalar zonas de detecção de movimentos, e outras em que não liga nada a isso. Podes gravar vídeos tanto na cloud como no próprio equipamento, eu confesso que só tenho coisas boas a dizer, eu tenho duas destas Blink Outdoors, e só não tenho mais porque não consigo justificar a compra. Espetacular também é que, como o próprio nome indica, elas estão preparadas para ficar na rua, chamam-se Blink Outdoors, estão com desconto de 50%, e assim é mais um daqueles ótimos negócios destes Prime Days. Repara que se quiseres comprar mais do que uma, portanto duas, três ou quatro, a poupança é ainda maior. Seguem-se dois smartphones, o primeiro eu ainda não o testei, e é de uma marca que está a regressar à Europa, é o Honor Magic 5 Pro. A Honor é a herdeira direta de todo o saber fazer da Huawei. Este smartphone é a prova disso mesmo, é um maquinão com características absolutamente invejáveis. O ecrã, o processador, o espaço, a memória, são tudo coisas assim de muito topo. Nas câmaras, porque a Honor, lá está a herdeira direta da Huawei, só se esperam maravilhas. Foi lançada há um mês e pouco, e nestes Prime Days está com uma promoção bestial de 33%. Não é o smartphone mais barato do mundo, mas o preço a que está é difícil de bater. Segue-se um outro telemóvel, o sucessor do meu smartphone preferido do ano passado, o Pixel 7a não está com desconto enorme, mas mesmo assim a Google conseguiu trazê-lo para um novo mínimo histórico, por menos de 500 euros, é, direi eu, absolutamente impossível encontrar um smartphone que tire fotos tão boas. O software também é espetacular. Eu sei que tinha prometido os 10 melhores descontos, mas está a ficar tarde, e hoje estou a ficar cansado. Portanto, vou rapidamente referir a Cosori Smart Air Fryer, as fritadeiras sem óleo. São um equipamento muito popular, esta tem a particularidade de ser Wi-Fi, e assim consegue comunicar com o teu smartphone para te avisar de qualquer coisa que seja necessário, quanto mais não seja, para te avisar que o jantar está pronto. Por aqui está também o meu robô aspirador. Há melhores, é verdade, mas o iRobot Roomba i7+, com a sua estação de descarga de sujidade, está ao preço mais baixo de sempre. A comodidade que a tal base traz é absolutamente fabulosa, e vale bem a pena o investimento. Eu agora só mexo no Robopay uma vez por mês, é muito, muito fixe. Já não sei em quantos é que vou, penso que vou nos 8, e assim segue-se um televisor low cost, é o TCL Key LED Fire TV de 50 polegadas, também é compatível com a Alexa, e se quiseres uma alternativa muito semelhante, tens a Xiaomi F2, também é Fire TV, e também é de 55 polegadas. E assim termina esta lista com o Razer Kishi, é um controlador, um comando tipo Playstation, mas que é para usares com o smartphone. O ecrã do smartphone fica no meio, e tu controles assim. Está com 56% de desconto, e parece uma prenda bestial para um adolescente. Eu confesso que eu próprio, que já não sou adolescente para há uns 3 anos, se bem me lembro, eu próprio também me sinto muito tentado. Estava a brincar, como é evidente, eu ainda sou um adolescente. Bom, todos estes 10 equipamentos, ou 11, estão ao preço mais baixo de sempre, e encontras links para tudo isto que está nesta lista, e também uma lista maior na descrição deste vídeo, e no primeiro dos comentários. Aproveita, diz o que é que achaste, e mais ainda, se encontraste alguma coisa que merecia nota, e que eu não falei dela, ou porque não vi, ou então porque avaliei mal, não sei. Bom, lembra-te que o que tiver um raio, está ao preço mais baixo de sempre. O que não tiver, não está, mas não deixa de ser um excelente negócio. Um grande abraço, boas compras, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.